Abertura Olá, criançada, professor Rafael, tudo bem com vocês? E aí, praticaram as atividades, fizeram tudo certo? Deu certo semana passada? Espero que sim, hein? As aulas passadas, aproveita e vamos fazer. Nós já estamos em dezembro, último mês do ano. Pratique atividade, faça exercício, o ano está acabando. Vamos torcer para acabar com um ano maravilhoso e vamos acabar o ano fazendo as atividades brincadeiras, perfeito? Começando nossa aula falando sobre a palavra respeito e educação, respeito para os mais velhos, responsáveis e educação para todos, para transformarmos o mundo, transformarmos o ambiente ao nosso redor. Criançada, hoje nós faremos algumas atividades, uma brincadeira lúdica, só que envolve treinamento, envolve prática física, exercício. Nós estamos dando seguimento às atividades de atletismo. Quando a gente fala atletismo, não é apenas correr, existe campeonato de atletismo. O que seria um campeonato que envolve todas as modalidades? Salto em distância, salto em altura, arremesso de dardo, arremesso de peso, salto com vara, corrida com obstáculo, várias atividades. Então nós vamos fazer uma atividade hoje que é um treinamento. Treinamento, você vai correr com o pé só para um lado, voltar pulando com o pé só para o outro. Por que isso, professor? Porque causa... você vai movimentar o corpo inteiro, você vai ter que trabalhar a parte respiratória, você vai fazer força nos membros inferiores, trabalhar equilíbrio, trabalhar posição. E isso daí, trabalhar na atividade física, serve também como uma recriação, uma brincadeira. Por isso que o material que nós vamos usar hoje... Dá uma olhada ali, criançada. Eu coloquei alguns dinossauros, alguns bichos do meu filho. Aí você pode colocar brinquedo, você pode colocar tampinha, caixinha, latinha, o que você quiser pegar. Porque você vai pulando numa perna só, pega um objeto, volta correndo com uma perna só. A próxima, você troca a perna, vai pulando com a outra perna, pega o objeto e volta pulando com a outra perna. Então nós vamos fazer... o professor tem quatro objetos em cada lado. Cada participante vai pular duas vezes com cada perna. Eu vou só pulando na perna direita e volto, vou só na esquerda e volto, vou na direita e volto, vou na esquerda e volto. Então acaba ficando mais difícil. Se você aumentar o espaço, fica mais difícil. Então você vai decidir o espaço na sua casa para você praticar atividade com recriação. Se for sozinho, marca o tempo. Se for com alguém, existe a disputa, torna-se algo lúdico, brincadeira, gostoso. Então vamos praticar o exercício, vamos cansar bastante. No final o professor vai estar suado, porque quando tem que pular uma perna só, o professor só sai perdendo. Mas vamos para a atividade. Vou voltar aqui e já volto com vocês. Olá, criançada. Nós vamos realizar a atividade agora. Primeiro só com a perna direita, depois somente com a perna esquerda. Você vai fazer uma demarcação no chão a partir de onde você vai. Perfeito? Começando a brincadeira. Um, dois, três e já. Outro pé, troca. De novo? Focou, fé? Focou, fé? Maravilha. Criançada. Professor, estou ofegante. Perceberam? É um trabalho de condicionamento físico. É um trabalho de força das pernas. Movimento de um lado, movimento do outro. Equilíbrio. Você tem que praticar. E quando você pratica com alguém, torna-se algo lúdico. Recreação também. Além da parte do esporte, da iniciação esportiva, de praticar o exercício. Existe a parte lúdica, gostosa. O professor, meu pé esquerdo, ele dobra muito fácil. Então, é muito difícil de pular uma perna só pra mim. Então, eu tenho que tentar pular, correr. E vocês vão ver no vídeo que tem hora que eu pulo com a perna torta, porque eu não consigo fazer rápido. Então, você acaba dando risada e faz o trabalho de ludicidade, da recreação, da atividade física e do incentivo ao esporte. Entenderam? É isso que eu desejo pra vocês. Pratiquem. Façam exercício. Aproveitem. Assistam os vídeos. Mante o retorno ao professor. Se você conseguir filmar, se você conseguir cronometrar, me manda um sinal. Me fala quanto você fez. Se deu certa a brincadeira. Se você conseguiu fazer com amigos. Se foi legal. Assistam. Compartilhem. Curtam o vídeo. Assistam vídeos dos professores. Aulas muito legais. Pessoal, lavem as mãos. Usem máscara. É muito importante. Perfeito? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.